É claro que vai ter axé, meu rap é meu candomblé Nessa cadência eu trago na sola do pé Meu verbal cheira como o espírito marginal Só com dois real no bolso, no iguá tem me pontal Irmão, deixo claro desde já A atmosfera que cê quer criar Vivo nela sem respirar Eu tenho ídolos e ódios e planos de ir pro pódio MCs elimino em série a cada episódio Trago a essência das lições que aprendi Sou sabotagem de nadir, sou parte 1 e Paulo Napoli A poesia fez de mim um MC Ninguém tava na minha pele pra viver o que eu vivi Entre brindes e lágrimas e páginas viradas Histórias escritas estão na pele marcada Ostento os boleto pago, dia é uma lavada Meu relógio é paraguaio e marca a hora errada Eu não passo de um péssimo pessimista A interrogação é o meu ponto de vista Sempre foi todos por um, agora é cada um com seu Tão dividindo errado o que era nosso se perdeu Então o jogo começou Se alguma coisa tá fora da ordem é porque a gente chegou Sem mais delongas é hora de falar sério E quem é só meio termo já pode juntar seus restos Nenhum mal vai me alcançar Não adianta me procurar Nas canções vou me encontrar Tô buscando o meu lugar Tô levando a vida, irmão, na correria Enquanto eu viver serão assim todos os meus dias Eu não fico parado, eu luto contra o tempo Eu tô fazendo a minha história, eu tô curtindo o meu momento Eu tô atento, de olho sempre aberto e ligado no movimento Sei que o sistema é bruto e além de bruto é meio lento Quem tá na correria já sabe como é que é Correr da própria sombra e remar contra a maré E quanto mais difícil pra mim é que dá estiga Malandro sempre sabe, se não sabe improvisa O mundo é escola, a professora é a vida Por onde quer que eu passe, eu passo de cabeça erguida Eu nunca tô perdido, eu sempre encontro uma saída De olho sempre aberto e buscando sabedoria Eu sempre tô disposto, irmão, na correria Quem tá na correria já sabe como é que é Nenhum mal vai me alcançar Não adianta me procurar Nas canções vou me encontrar Tô buscando o meu lugar Ladainha que nada